E aí criativos e criativas, você quer saber tudo sobre atalhos no WXG? Quer manjar bastante, trabalhar de forma mais rápida? Então vem comigo porque nesse vídeo eu vou te explicar tudo bem certinho, mostrar vários atalhos bem legais e boatos que eu vou deixar também no meu site uma lista com todos esses atalhos que eu citar no vídeo, beleza? Porque é bastante coisa, mas tá legal. Mas não corre lá pros atalhos não, hein? Assiste o vídeo que a explicação tá bem bacana. Eu sou a Mayane Designer, sem enrolação, bora pra WXG! E eu já tô aqui no computador prontinha pra mostrar pra vocês vários atalhos muito legais do WXG, atalhos essenciais pra gente começar a mexer nesse carinha, beleza? Os primeiros atalhos que eu vou falar são atalhos de navegação. Como assim? Pra ir de um lugar a outro dentro do WXG. Olha só que bacana! Aqui tem os três modos principais do WXG, que são design, protótipo e compartilhamento. Se eu apertar Alt 1, eu estou no modo de design. Alt 2, eu vou pro modo de protótipo e Alt 3, pro modo de compartilhar. Então Alt 1, 2, 3 e você consegue navegar entre os principais modos do WXG. Além disso, outra forma de fazer a mesma coisa é utilizando o Ctrl Tab. Quando você utiliza o Ctrl Tab, ele vai mudando de um pra outro. Eu normalmente prefiro Alt 1, 2, 3 porque não tem muito erro. Além dessas três carinhas, tem os atalhos pra você navegar entre os assets, as camadas e os plugins. Como assim? Se eu apertar Ctrl Shift Y, eu vou aqui pros assets do meu documento, que são as cores, as tipografias, os componentes e assim por diante. Se eu apertar Ctrl Y, eu mudo pras camadas. E se eu apertar Ctrl Shift P, eu vou pros plugins. Se você não lembrar desses atalhos, quando você passa o mouse aqui em cima e segura um pouquinho, ele mostra cada um desses atalhos que são bem comuns. A mesma coisa, aqui embaixo ele aparece essa janelinha e nessa janelinha ele mostra qual é o atalho pra você ir pra cada uma dessas seções. Então lembra Alt 1, 2, 3 aqui em cima e aqui embaixo Ctrl Shift Y, Ctrl Y e Ctrl Shift P. Além disso, tem também atalhos de ferramentas. Eu não vou aprofundar muito neles, mas os mais básicos são o V, que é a ferramenta de mover. Aliás, esses atalhos, eles são utilizados em vários outros programas da Adobe de forma bem similar. Então tem o V, a ferramenta de mover. Tem aqui também, ó, bem importante, a caneta, que é a Pentool, letra P. Tem também o texto, que é a letra T. E o A, que é o artboard. Então se eu apertar a letra P, eu posso mexer com a caneta aqui no meu documento. Se eu apertar a letra T, eu posso já começar a digitar o meu texto. Da mesma forma, se eu... Agora, ó, quando eu tô com texto, eu posso apertar Esc pra sair do texto. Esse é um atalho bônus, hein? Vou apertar Esc e eu saio do meu texto. Eu posso apertar A e ele já vai, ó, criar um artboard pra mim na hora que eu clicar aqui na tela. De acordo, claro, com as configurações que eu escolher aqui do lado. Além disso, tem o Z, que é pra dar zoom. Então eu vou apertar aqui, ó, a letra Z. Imagina que eu quisesse dar zoom nesse texto. Eu posso segurar e ele vai dar zoom nesse texto. Depois a gente vai ver uns outros atalhos pra dar zoom que são mais legais ainda, beleza? Então além desses atalhos de ferramentas também, tem outros atalhos bem bacanas que são referentes à manipulação de objetos. Eu vou só deletar esses carinhas aqui com delete normal. E olha só, o primeiro pra manipulação de objetos é um bem simplão, assim, e bem amigo da galera. Eu vou duplicar esse carinha, depois eu vou mostrar pra vocês como duplica. Imagina que eu quisesse transformar ele em componente. Esse é um atalho bem importante porque a gente cria componentes o tempo todo. Então eu vou selecionar tudo que eu quiser transformar em componente e vou apertar Ctrl K. Quando eu aperto Ctrl K, ele já transformou em componente pra mim. E se eu voltar lá pros meus S, Ctrl Shift Y, ele já tá aqui, ó, o componente que eu criei agora. Eu posso até dar dois cliques aqui pra mudar o nome dele, sei lá, nome novo, né? Nunca coloquem seus nomes aleatórios. Coloquem nomes bem descritivos, bonitinhos pra vocês acharem facilmente, né? E outro atalho bem importante relacionado a componentes é se eu quiser editar o componente principal. Imagina, ó, deletei esse carinha, vim aqui, arrastei o componente pra minha tela e tal. E este amiguinho, ele é uma instância. Como que eu sei disso? Esse losango branco, ele indica que essa é uma instância do meu componente. Inclusive, se você tem dúvidas sobre componentes, não sabe muito bem o que é, vou deixar o link pra um vídeo aqui em cima, no qual eu explico bem certinho o que são componentes, beleza? Então voltando pro nosso vídeo. Ele é uma instância do meu componente. Se eu quiser editar o componente principal, o que eu vou fazer é apertar Ctrl Shift K. E aí, ele já vai adicionar pra mim o componente pai, ó. Tá vendo que o losoguinho aqui tá verde preenchido? Isso quer dizer que esse é o componente pai. Tudo que eu editar nele, eu vou editar nos outros componentes da minha arte. Nesse caso, eu vou só deletar este amiguinho. Além disso, lembra que eu falei que eu ia ensinar vocês a duplicarem de forma bem fácil? Eu vou mostrar três modos de vocês duplicarem uma imagem. O primeiro deles, ó, eu vou pegar esse mesmo componente. Tô aqui, ó, com esse componente e tal. Esse aqui é um arquivo que eu uso só pra teste, beleza? Então tem várias coisas aleatórias. Eu achei que ele era perfeito pra gente falar sobre atalhos. Eu posso simplesmente apertar Ctrl D e ele já duplicou pra mim. Vocês não estão vendo? Mas se eu mudar aqui, ó, pro Ctrl Y, pras minhas camadas. Aqui, ó, já tem o mesmo componente duas vezes. Eu posso simplesmente, ó, arrastar ele pro lado e vocês vão ver que ele foi duplicado. Outra forma de eu fazer isso, se eu não quiser, por exemplo, ah, Ctrl D, arrasta pro lado. Outra forma de eu fazer isso é bem mais simples. Eu estou com o componente clicado. Não precisa ser um componente, pode ser qualquer objeto. Vou segurar Alt e eu vou simplesmente, ó, arrastar. Se eu segurar mais o Shift, ó, ele vai arrastar, ó, na linha, alinhado com o meu outro elemento. Além disso, esse atalho do Alt, ele funciona em vários outros programas da Adobe. Essa questão de você segurar Alt, arrasta. Inclusive o Shift muitas vezes funciona também, ó, pra deixar ele bem alinhadinho. Então já sabemos do Ctrl D, do Alt e arrasta. E por fim, um outro, não é bem um atalho, né, que ele vai ativar uma ferramenta. É o seguinte, se eu apertar Ctrl R, é a mesma coisa que se eu clicasse aqui, ó, em Repeat Grid. Então quando eu aperto Ctrl R, ele vai criar um grid de repetição. E agora, ó, eu posso simplesmente arrastar essas alças e duplicar o meu elemento a quantas vezes eu quiser, mexendo os espaços e assim por diante, beleza? Então essas são três formas diferentes de você duplicar um objeto no Adobe XD. Agora imagina só que eu quisesse editar o retângulo que tá aqui atrás nesse componente, tá vendo? Se eu clicar aqui no componente, eu não aparece aqui pra eu mudar a cor, né? Se eu mudar a cor, eu vou mudar a cor de tudo. E não é exatamente o que eu quero, né? Sumiu o meu 3 ali, não era o que eu queria com certeza. Vou apertar Ctrl Z pra desfazer. Imagina que eu quisesse editar esse carinha. O que eu poderia fazer? Eu poderia clicar no meu componente, dar dois cliques e ele tá lá, ó, agora no meu retângulo. Porém, uma outra forma de fazer isso é a seguinte. Se eu simplesmente, ó, nem preciso tá com o componente selecionado. Eu vou segurar Ctrl e clicar no retângulo, ele já vai selecionar o retângulo pra mim. Ou seja, quando eu clico em Ctrl e seleciono qualquer coisa no meu Canvas, ele vai selecionar exatamente aquilo que eu cliquei. Olha só, no caso do 3 aqui, é mais complexo ainda. Porque ele é um componente dentro de um componente. E dentro desse componente, ó, tem um monte de grupo. E eu tenho que clicar, ó, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, só pra chegar dentro do 3. Quando eu poderia simplesmente, ó, tô com o meu mouse aqui bonitinho, segurei Ctrl, cliquei no 3, pá, tô lá com o 3 selecionado. Viu que simples que é pra selecionar exatamente o elemento que você quiser? E se você quiser sair dessa seleção? Imagina, poxa, tô lá dentro do 3 e eu queria mexer, mudar o estado. Imagina, ó, que é este componente, vou apertar Ctrl, Shift, K, pra editar o componente principal. Vou apertar Ctrl, clicar no retângulo de trás pra garantir que vai selecionar a forma que eu quero. E eu vou fazer o seguinte, ó, cliquei nele, vou adicionar um novo estado com o maisinho. Vou selecionar aqui, ó, New State. State 2 pode ser. Vou segurar Ctrl e clicar no meu retângulo. Vou mudar a corzinha dele, por exemplo, pra verde, porque eu quero só um outro estado qualquer do meu elemento. Aqui é o estado Default, aqui é o estado 2. Imagina que lá, ó, agora eu tô lá dentro do 3, Ctrl, cliquei no 3 e eu quisesse mudar o estado do meu componente. O que eu poderia fazer? Eu posso clicar aqui fora, clicar no componente, vir aqui e mudar pra estado 2. Outra forma de eu fazer isso é quando eu tô aqui no 3, ó, presta atenção aqui, ó, no painel de camadas também, ó. Vou deixar ele até, ó, mais juntinho da nossa forma pra ficar bem fácil da gente visualizar depois. Ctrl, cliquei no 3. A hora que eu aperto Ask, ele sai pro grupo de fora. A hora que eu aperto Ask, ele sai pro outro grupo mais de fora. A hora que eu aperto Ask, ele sai pra aquele componente. E a hora que eu aperto Ask novamente, ele já tá, ó, lá naquele componente que a gente quer mudar a cor. Eu sei que isso parece difícil, né, mas nesse caso aqui ele tem vários grupos desnecessários. Mas num caso que não tenha tantos grupos desnecessários, imagina que eu tivesse somente aqui, ó, no retângulo e quero mudar meu componente. Ao invés de eu clicar aqui fora e clicar no elemento de novo, tô aqui, ó, cliquei no retângulo, aperto Ask e eu já posso simplesmente, ó, mudar o estado do meu componente. Então o Ask é uma ótima forma de você ir do micro pro macro dentro do teu arquivo no XG. Além disso, tem outros atalhos que eu quero mostrar pra vocês e tem um deles que eu amo de paixão e que pouquíssima gente conhece. Olha só este carinho. Imagina aqui, ó, eu tenho, vou clicar nesse elemento, nesse retângulo verde, vou aplicar nele um gradiente linear aqui, todo coisado e tal, as que vai do azul pro verde, pá, tá bonitão. Vou também, ó, mexer aqui, deixar a borda arredondada e imagina que eu quisesse, sei lá, por algum motivo, que este outro elemento aqui de trás, esse outro retangulinho, tivesse a mesma forma que este carinho aqui. O que que você faria? Você realmente ia vir aqui, apertar Ctrl, mudar, tudo exatamente como você fez no outro. Você não precisa fazer isso, olha só que bacana. Selecionei o retângulo, vou apertar Ctrl, C pra copiar. E no outro elemento, ó, Ctrl, cliquei dentro dele, vou apertar Ctrl, Alt, V e ele vai colar a aparência. E se eu quiser, por exemplo, ó, nesse círculo aqui aleatório, Ctrl, Alt, V e ele já colou a aparência nele também. E se eu quiser, sei lá, nesse retângulo aqui, ó, Ctrl, Alt, V, em qualquer lugar que eu quiser, ele vai colar somente a aparência do elemento. E a mesma coisa funciona pra fonte. Tem esse título aqui, e imagina que eu quisesse que o título 1 fosse igual ao título 2 por algum motivo aleatório da vida. Ctrl, C no título 1, Ctrl, Alt, V no título 2, e ele já copiou o estilo do título 1 pra mim. Tá vendo como é fácil copiar a aparência e colar em outro elemento? Tranquilão, né? Esse eu acho que é o melhor atalho que tem nessa aula. E se você quiser brincar um pouquinho mais ainda, tem também aquele atalho clássico pra mexer na opacidade. Ele funciona, inclusive, em vários outros programas da Adobe também. Que é o seguinte, você pode clicar nas teclas de 1 a 9 mais o 0 pra mexer na opacidade. Como assim, ó, presta atenção aqui, ó, na opacidade tá em 100%. Se eu apertar 2, ela vai mudar pra 20%. 3, 30%. 5, 50%. E se eu apertar rapidinho, por exemplo, sei lá, 65, ele muda rapidinho pra 65%. Se eu apertar 0, ele muda pra 100%. Se eu apertar 1, ele volta pro 10%. Então, dessa forma, eu consigo ir brincando com a opacidade dos meus elementos de uma forma super, super simples. Esse é um atalho que vale super a pena decorar também, porque ele é extremamente útil em vários programas. Além disso, lembra que eu falei pra vocês que eu ia ensinar vocês alguns atalhos pra dar zoom no Adobe XD? E eu sei que é atalho pra caramba, mas lembre que lá no nosso site tem uma lista com todos esses atalhos pra você, beleza? Então, aqui, ó, voltando, pra gente dar zoom em tudo. Vocês viram que rápido que foi pra eu vir pra essa visão inteira da minha tela? Como que eu fiz isso? Olha só, eu vou voltar aqui nesse elemento. E eu vou apertar Ctrl 0, ele vai dar zoom a nível de tudo que tiver. Todos os artboards que você tiver, ele vai mostrar na tela. Não importa onde você esteja. Então, Ctrl 0 dá zoom em tudo. O Ctrl 1, por sua vez, ele vai dar zoom a nível de 100%. Ctrl 1 tá com zoom de 100% na sua tela. Ctrl 2, 200%. E um outro amiguinho de vocês, eu vou apertar Ctrl 0 novamente. Imagina que eu quisesse dar zoom neste carinha aqui nesse canto da tela. Poderia, claro, apertar Z e vir aqui e fazer isso, e seria super legal. Mas uma forma mais fácil de eu fazer isso, ó, cliquei nele, selecionei ele. A hora que eu aperto Ctrl 3, ele já dá zoom a nível do objeto que eu tiver. Então, o Ctrl 3, ó, ele serve pra qualquer objeto. Ah, eu quero dar zoom nesse texto. Ctrl 3, e ele já fica do tamanho do texto. Se você quiser, ó, a partir do elemento, agora você pode apertar Ctrl 1, Ctrl 2, pra saber como ele ficaria com 100% ou 200%. Então, dessa forma, você consegue navegar bem fácil. Inclusive, ah, eu quero dar zoom nesse artboard. Cliquei no artboard, Ctrl 3, e ele dá zoom exatamente naquele artboard que a gente selecionou. E talvez você diga, poxa, mas tem mais atalhos legais pra gente, estou gostando dessa aula, eu queria mais atalhos, porque eu já decorei todos esses outros. Claro que eu tenho mais atalhos pra você, meu pequeno padawan. Olha só que beleza. Tá vendo quando você clica aqui, por exemplo, neste elemento, vou dar dois cliques nele. Ele tem aqui, ó, esses carinhas. Todos esses carinhas, eles têm atalhos. Se eu quiser tirar a visibilidade da minha bolinha, eu posso apertar Ctrl vírgula, e ele tira a visibilidade. Da mesma forma, se eu apertar Ctrl vírgula novamente, ele adiciona a visibilidade. Se eu quiser bloquear a minha camada, Ctrl L, e ele vai bloquear a minha camada. Ctrl L, e ele vai desbloquear. E se eu quiser marcar pra exportação, pra quando a pessoa receber o meu arquivo, ela poder fazer download, eu posso simplesmente apertar, ó, Shift E. E ele já, ó, marcou pra exportação este meu objeto. Com atalhos, a gente pode fazer, ó, todas essas coisinhas aqui, que já tem cor padrão nas camadas. Lembra, então, Ctrl vírgula pra sumir e voltar, Ctrl L pra bloquear e desbloquear, e Shift E pra marcar pra exportar e desmarcar, beleza? Então, estes são três atalhos bem legais. E além disso, tem uns atalhozinhos que vão ajudar vocês a organizarem bastante coisas. Você utiliza bastante esses alinhamentos aqui do lado? Você já pensou em decorar os atalhos desses carinhas? Porque é muito útil. Imagina que eu quisesse alinhar todas essas minhas bolinhas, ó. Selecionei todas elas, e com todas elas selecionadas, uma das coisas que eu posso fazer, ó, pra alinhar elas na vertical, é apertar, ó, Shift M. E elas já estão, ó, todas alinhadas no centro. Vou desfazer com Ctrl Z. Se eu quisesse alinhar elas pra cima, Ctrl Shift setinha pra cima. Da mesma forma, se eu quisesse alinhar pra baixo, Ctrl Shift setinha pra baixo, e todas elas alinham pra baixo. Imagina, ó, vou apertar Shift M pra alinhar elas verticalmente, E se eu quisesse que todos tivessem a mesma distância uma das outras? Ctrl Shift, H. E agora, ó, todas elas estão na mesma distância. É o equivalente a apertar todos esses botõezinhos aqui, ó. Esse daqui pra centralizar, ó, tá vendo que ele até mostra o atalho aqui, se você passar o mouse em cima. Então, se você não conseguir decorar, lembre que você pode sempre passar o mouse em cima, e lembrar de ver qual é aquele atalho, pra você começar a se habituar a eles. A mesma coisa, ó, imagina esses carinhas aqui. Se eu quisesse centralizar eles, porém, aqui, ó, na horizontal, vou apertar Shift C, e eles já estão, ó, todos centralizados. E pra distribuir igualmente, Ctrl Shift V, eles já estão todos com a mesma distância um do outro. Claro que aqui não dá pra ver muito, né? Mas, ó, só separei mais uma bolinha, e já vai dar pra ver melhor que elas estão todas a mesma distância uma das outras. Vou dar uns Ctrl Z aqui, ó, só pra gente ver também. Lembra que a gente apertou Ctrl Shift pra cima e pra baixo, pra alinhar em cima e embaixo? Ctrl Shift pra esquerda, alinhar a esquerda, e Ctrl Shift à direita, alinhar a direita. Então, esses são atalhos bem legais pra você começar a organizar e deixar tudo bem certinho, bem alinhadinho, sem esforço nenhum. Outro atalho importantezinho que eu gosto de mostrar sempre é o seguinte, imagina que você quisesse saber a distância de um elemento ao outro. Quando eu clico nesse elemento, por exemplo, imagina que eu quisesse saber qual a distância dele desta bolinha aqui. Eu posso clicar nele e apertei Alt. Na hora que eu seguro Alt, ele mostra a distância entre cada um dos lados do meu Artboard. Porém, enquanto eu seguro o Alt, se eu passar em cada um dos elementos, ele mostra a distância dessa bolinha até o elemento que eu selecionei. Tá vendo aqui, ó? Tá 125. Aqui ele mostra a distância tanto de largura quanto de altura. Aqui, ó, ele mostra a distância em altura deste elemento. Ah, eu quero saber qual que é a distância dessa bolinha pra esse 3 aqui em cima. Cliquei na bolinha, segurei Alt e agora, ó, ele tá me mostrando que é 380. Tá vendo que ele mostra ali, ó, bem do ladinho daquela linhazinha rosa. E pra gente finalizar o nosso vídeo, eu vou mostrar um atalho assim que acho que é um dos mais úteis e eu acho que a galera não tem usado muito não, gente. Quando você quer visualizar o seu protótipo, o que você faz? Sério mesmo que você faz isso? Você clica no Artboard que você quer visualizar, aí você vem aqui e aperta Play. Sério que você tá apertando Play ainda? Não aperte mais Play não, ó. Clica no Artboard que você quiser e aperta Ctrl Enter. E ele já abriu a visualização pra mim. Então sempre que vocês quiserem abrir a visualização, Ctrl Enter é seu melhor amigo, beleza? Então por hoje as dicas foram essas. Lembra de ver no nosso site a lista completa de tudo que eu falei aqui porque eu sei que tem muito atalhos. Vou deixar também o link pro site da Adobe onde tem todos os atalhos pra quem quer mais atalhos ainda. E não se esquece de se inscrever no canal também, de ativar as notificações, de deixar seu comentário, seu like e assim por diante, beleza? Muito obrigada, gente!